Acesse já, canal do chefe Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Preste como eu peço pra assistir Preste como eu peço pra assistir Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste Dois zero dois é a nossa suíte Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste Dois zero dois é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra ficar até o fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Tira essa calcinha e dá pra mim Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste Dois zero dois é a nossa suíte Dois zero dois é a nossa suíte Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste Dois zero dois é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra sentir Desce, desce, vai Olha aqui, gêmeo pra me ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra sentir Desce como eu peço pra sentir Canal do Chefe Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis E eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Hoje tu vai ficar, tu vai rebolar Só no macete, tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar É só botar não com pressão Vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex Vem dando É só botar não com pressão Vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado Vou botar, vou botar Vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado Vou botar gostoso Canal do Chefe Hoje tu vai ficar, tu vai rebolar Só no macete, tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar É só botar não com pressão Vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex Vem dando uma sentada É só botar não com pressão Vem tomar na tua raba Pra esquecer teu ex Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado Vou botar gostoso Música Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de ilusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com que essa novinha Agora tem carro de luxo, o celular é da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifaz Viaja um mês pra Paris, do outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifaz Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de ilusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com que essa novinha Agora tem carro de luxo, o celular é da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifaz Viaja um mês pra Paris, do outro pra Amsterdã Viaja um mês pra Paris, do outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifaz Tchará, 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 tchará Valeu, seu! Vai! Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda, tem lua, passa a noite toda nua E vaza ao nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se tende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém de igual eu A gente se tende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Canal do chefe Elas gostam da minha voz No ouvido De sentir o meu cheiro Quando o alvo é bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem mal e sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cabói Vai com calma, bebê Depois do pré tem um Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça Ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a boca E bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Calopando gostosinho E roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a boca Que eu boto gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Galopando gostosinho Elas gostam de ouvir O ouvido Ou de sentir o teu cheiro Quando o alvo é bandido Elas gostam de sentar no perigo Sem mover esse medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Volta o carro a beber Depois do pré tem um Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça Ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a boca E bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a boca Que eu boto gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota Galopando gostosinho A cama e outro brega Eu vou que vou Pergando A cama pro bairro Começou Meu dia, dia Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão Agacha e vai Senta, relaxa com esse sorriso e covarde 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 Lá caminho do brega Eu vou que vou Apertando A braba O balão começou Meu dia, dia Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão Agacha e vai Ganal do chefe Ganal do chefe Senta, relaxa com esse sorriso e covarde 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 Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Vê se sorriso e covarde Tá claro que sua decisão de me deixar Já afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida, anoitadas Ficadas erradas Haja colhido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copro pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim Vai piorar se não bota ligeiro pra mim Haja colhido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copro pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim Vai piorar se não bota ligeiro pra mim Você prometeu Prometeu, prometeu Prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida, anoitadas Ficadas erradas Haja colhido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copro pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim Vai piorar se não bota ligeiro pra mim Haja colhido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copro pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim Vai piorar se não bota ligeiro pra mim E veio o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Eu tô com o nome sujo ou no SPC Que puta confusão que eu fui me envolver A Raquel levou a Juke Box A Juliana levou o Polidense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as meninas quem levou foi a Silene O cabaré fechou Depois que eu era dono me virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono me virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor Se é cem por cento Balança, balança, balança Entendi o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Eu tô com o nome sujo ou do SPC Que puta confusão que eu fui me envolver A Raquel levou a Jukebox A Juliana levou o Polidense A matra de fumaça quem levou foi a Patrícia E as menina quem levou foi a Silene O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor Sou Ligueirão, balança, balança Canal do Chefe A pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela cola, cuspia, o playboy fica pirado Safadinha só tem ela, adora o esgulado Quando ela brotar na trita é vá, 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 vá A pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela cola, cuspia, o playboy fica pirado Safadinha só tem ela, adora o esgulado Quando ela brotar na trita é vá, 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 vá Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na trita é vá, 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 vá Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na trita é vá, 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 vá Lapivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela cola, cuspia, o playboy fica pirado Safadinha só tem ela, adora o esgulado Quando ela brotar na trita é vá, 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 vá Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na trita é vá, 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 vá Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na trita é vá, 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 vá Oh, 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 oh Se acertou, se acertou Oh, 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 oh E ninguém me desanguei Ela tá soltinha e brota na quebrada Mina safada, essa mina é sensação Com as amiguinha, o que cair não para Mina safada, deixa louco de tesão Ela tá soltinha e brota na quebrada Mina safada, essa mina é sensação Com as amiguinha, o que cair não para Mina safada, deixa louco de tesão Vai! Oh, 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 oh 100% estúdio Ela tá soltinha e brota na quebrada Mina safada, essa mina é sensação Com as amiguinha, o que cair não para Mina safada, deixa louco de tesão Ela tá soltinha e brota na quebrada Mina safada, essa mina é sensação Vê com as amiguinha, o que cair não para Mina safada, deixa louco de tesão Vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mina safada, deixa louco de tesão É 5% Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Pra subir adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Ela gemeu quando botei dentro Boca tocada no tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Ela gemeu quando botei Que a boca do caderno tá pra não ver Ela gemeu quando botei Que a boca do caderno tá pra não ver Ela gemeu quando botei Que a boca do caderno tá pra não ver Dentro da Evoque Prata Tocando escopaias, me te joga na minha cara Amirando o flash da fama, nós mete marcha Cipó, nós se tromba, nós velhores em voada E tu faz história encostando a minha gocada Só se vai de santa, mas eu sei que cê é safada Só se vai de santa, mas eu sei que cê é safada Só se vai de santa, mas eu sei que cê é safada Só se vai de santa, mas eu sei que cê é safada Tocando escopaias, me te joga na minha cara Amirando o flash da fama, nós mete marcha Cipó, nós se tromba, nós velhores em voada E tu faz história encostando a minha gocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá sozinha, mas eu sei que cê é safada E o que é interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é moto de luxo, entra na erro Dentro da Evoque Prata Tocando escopaias, me te joga na minha cara Amirando o flash, na fama, nós mete marcha Cipó, nós se tromba, nós velhores em voada E tu faz história e vai postar a minha gocada É dentro da Evoque Prata Tocando escopaias, me te joga na minha cara Amirando o flash, na fama, nós mete marcha Cipó, nós se tromba, nós velhores em voada E tu faz história encostando a minha gocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa, dentro da Evoque Prata Tocando escopaias, me te joga na minha cara Amirando o flash, na fama, nós mete marcha Cipó, nós se tromba, nós velhores em voada E tu faz história encostando a minha gocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá soltando a noite na noite, anda com as amigas É interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, pude a vida E a mão, teu de luxo, entra na Evoque Prata Tocando escopaias, me te joga na minha cara Amirando o flash, na fama, nós mete marcha Cipó, nós se tromba, nós velhores em voada E tu faz história encostando a minha gocada